Então nesse terceiro vídeo do mini tutorial sobre o JCE Editor, eu vou estar falando como é que insere imagens. Eu vou estar ensinando aqui dois métodos para colocar a imagem dentro do JCE Editor. E o primeiro é que a gente vai usar esse ícone, inserir e editar uma imagem. Então para a gente colocar a imagem dentro do editor. Lembrando que sempre que for puxar uma imagem para o site, a imagem tem que ser uma imagem redimensionada. Não pode ser uma imagem original de uma câmera fotográfica, que a imagem de uma câmera fotográfica original é muito grande. Então tanto ela vai demorar para enviar para o site, no caso para jogar no editor aqui, como vai demorar para carregar para o usuário. Quando o usuário acessar o site, acessar a sua notícia ou a sua postagem, a imagem vai demorar para carregar. Então é interessante que essa imagem esteja redimensionada. Eu vou estar ensinando em outro vídeo como é que faz esse redimensionamento, usando um programa de redimensionar a imagem, imagens em massa. E dessa forma você vai estar enviando suas imagens sem problema nenhum para o seu site. Ok, então vamos inserir uma imagem no nosso JCE Editor. Quando a gente clica naquele ícone de um retrato, ele vai abrir essa tela. A gente pode ver que tem várias opções. Ela tem uma opção, uma parte aqui bem semelhante à de arquivo, que é um gerenciador de pastas, um gerenciador de arquivos, como se fosse no seu computador. Então aqui você pode fazer a sua organização, que você quiser. Da mesma forma tem a opção de criar uma nova pasta e enviar, nesse caso aqui, a imagem. Eu já criei aqui para mim, já tem uma organização de pastas aqui, mas eu vou criar uma pastinha aqui só de exemplo. Para minhas imagens, imagens, notícias. Ok. Lembrando que o nome das pastas, tanto para imagens, eu havia esquecido de falar no arquivo, elas não podem ter caracteres especiais e principalmente não podem ter espaços. E preferencialmente ser minúsculos, para manter o padrão de pastas dentro do site. Então, criada a minha pasta, imagens notícias, eu vou abrir ela para me colocar as imagens dentro dessa pasta. E vou vir aqui no ícone, ao lado do ícone de criar pastas, ou no ícone de enviar uma imagem. Então, da mesma forma, ele abre uma janela, onde eu posso tanto arrastar as imagens para dentro desse container, como eu posso vir aqui no botão de procurar. Ele vai abrir o gerenciador de pastas do meu computador. Eu vou vir aqui em área de trabalho, eu vou procurar a minha pastinha de imagens. Imagens. E eu vou aqui selecionar as minhas. Eu posso selecionar todas de uma vez, apertando a tecla Ctrl A, ou apertando cada uma. E apertando Ctrl, então, clico em nenhuma, aperto Shift e clico nas outras imagens. Ou simplesmente Ctrl A, que vai selecionar todas as imagens, e manda abrir. Então, ele vai gerar para mim a lista. Da mesma forma, eu posso estar renomeando essas imagens, posso também excluir. E a regra da nomenclatura, vale também para as imagens, sem caracteres especiais, e sem espaço, e preferencialmente minúsculo. Beleza, então eu enviei as imagens, e vou vir aqui no botãozinho de enviar. Então, ele vai carregar para mim todas as imagens. Então, por isso que é importante as imagens terem um tamanho bem reduzido. Eu gosto de colocar, de no máximo, até 600 pixels de largura, de forma que ele vai proporcionar a altura. Passou disso, já começa a ficar um pouco mais lento. Então, beleza. Ele vai aparecer todas as imagens para mim. Linkar todas as imagens no meu gerenciador de pastas, aqui do meu editor, JCE. Aí, eu vou selecionar uma imagem que eu quero jogar no editor. Por exemplo, eu quero a imagem da bandeira do Brasil. Então, eu vou selecionar essa imagem. E a gente pode perceber que aqui em cima a gente tem a URL dessa imagem. Que não é interessante alterar esse campo, porque a imagem pode se perder. Pode, quando você salvar, a imagem pode ser que não vá aparecer. Então, deixa quietinho esse campo, não mexe nesse campo. Na descrição, é interessante a gente colocar uma descrição, porque se a imagem não carregar, se a pessoa tiver usando a internet mais lenta, se a imagem não carregar, o que vai aparecer vai ser o que tiver escrito nesse campo. Ou seja, então é interessante a gente colocar uma descrição da imagem, o que está referenciando, uma descrição que refere à imagem. Por exemplo, o Brasil, então é uma bandeira do Brasil, então eu vou colocar aqui bandeira do Brasil. Se o usuário carregar o site e a imagem não carregar direito, ele vai ver que é uma imagem referente à bandeira do Brasil, porque está referenciado nesse campo. Temos aqui as dimensões, caso a gente queira mudar o tamanho original da imagem. Lembrando que, igual eu falei, as imagens têm que ter um tamanho diminuído, se for vindo a, se você for postar de uma imagem de uma câmera fotográfica, diretamente de uma câmera fotográfica, então a gente tem que ter o tamanho reduzido. E sempre, colocar uma imagem com o tamanho que você quer que ela vai aparecer dentro do editor. Por exemplo, se você quer uma imagem de 450 pixels, então redimensiona ela para 450 pixels. Se você quer uma imagem de 250 pixels, então redimensiona ela para 250 pixels. Não coloque, por exemplo, uma imagem de 600 pixels, redimensiona ela para 600 pixels, e venha aqui nas dimensões e coloque 250. Isso não é recomendado por questões de desempenho do site. Então, se você quer 250 pixels, primeiro redimensiona ela para 250 pixels, e insira ela com o tamanho original. Nesse caso aqui eu vou deixar 250 pixels mesmo. Temos aqui um alinhamento da imagem referente ao texto, a gente pode ver aqui que o texto está abaixo da imagem. Se eu mudar aqui para alinhado à esquerda, podem ver que o texto vai acoplar a imagem, vai envolver a imagem. Fica um layout mais elegante. E a gente pode estar definindo as margens do texto com a imagem, para ficar um espaçamento bacana entre a imagem e o texto, nessa parte de margem. Então, eu quero definir aqui, você desmarca essa opção, para você ter liberdade de colocar as margens em qualquer lado da imagem. Eu quero que a parte direita, que é essa parte de cá, ela fique, por exemplo, com 10 pixels de espaçamento. E a base, que é essa parte da imagem, que você pode ver que ela já fez o efeito, eu quero ela com 10 também pixels de espaçamento. Então, ele vai dar esse espaçamento. Então, deixa um layout mais bacana entre a imagem e o texto. Tem essa opção de borda também, mas eu não recomendo estar utilizando, porque a borda é muito grosseira, e não fica um layout bacana. Então, seriam essas opções, para você estar inserindo uma imagem no seu texto ou na sua notícia. Resumindo, a gente criou a pastinha para a imagem, organizou o nosso gerenciador de pastas aqui. Puxamos a imagem no computador, definimos uma descrição para essa imagem, caso ela não carregue totalmente, definimos a dimensão dessa imagem, definimos um alinhamento e a margem da imagem com o texto. Então, feito isso, a gente pode clicar em Inserir. Então, ele já vai inserir para mim a imagem dentro do texto. Ok? Então, o que eu posso trabalhar com essa imagem? Eu posso colocá-la centralizada, trabalhar o alinhamento dela, posso colocar o link nessa imagem também, como eu falei no vídeo anterior. E essa é a primeira forma de você colocar a imagem dentro do seu editor JCL. A segunda forma de colocar a imagem é através desse botão, de um image, que é um plugin para inserir galeria de fotos, que ele usa a galeria de fotos do seu site, nesse caso, ele usa o componente de um gallery, que está inserido no site, que vai estar inserido no seu site. Você pode estar usando as fotos que estão cadastradas na galeria do seu site para estar puxando para o seu editor. Então, para você utilizar essa opção de enviar a imagem, você clicar nesse botão de um image, ele vai abrir uma janela com algumas opções. E aqui a gente vai poder estar gerenciando, buscando essas imagens. Nessa primeira aba, que é inserir a imagem, a gente pode escolher o tipo de imagem que a gente quer, se a gente quer miniatura ou imagem original. Esse do centro não precisa estar utilizando. Então, nesse caso, eu quero uma imagem original. Depois de escolher o tipo da imagem, a gente pode esquecer dessas outras opções, que depois a gente pode tratar tudo naquele link, naquele ícone de imagem nativo do editor JCE. Eu simplesmente coloco imagem original e venho aqui buscar a imagem. Então, aqui ele vai me dar todas as imagens que estão cadastradas na galeria de fotos. Eu posso classificar essas imagens pela sua categoria. Aqui ele mostra todas as categorias da galeria de fotos. E eu posso classificá-las. Eu tenho aqui essas imagens. Então, eu quero essa imagem. Por exemplo, eu quero essa daqui. Então, ele vai me dar aqui a imagem original. Então, dentro dessa imagem original, eu posso trabalhar ela. Aí eu posso, por exemplo, clicar em cima dela e redimensionar essa imagem. Tanto aqui nos pontos, que estão marcados aqui no quadrado. Então, eu posso clicar aqui e arrastar. Para diminuir o tamanho. Ou então, eu posso vir aqui direto nas configurações de imagem que foi falada anteriormente. E posso trabalhar tanto a descrição como as dimensões, o questão do alinhamento da imagem e texto e a questão da margem, da imagem com o texto. Então, eu posso estar juntando essas duas opções. Posso inserir a imagem através daqui e fazer as configurações através dessa outra opção de imagem. Certo? Depois, fez as configurações, clicar em atualizar. No caso aqui, eu vou cancelar. Então, essa é a segunda forma de enviar uma imagem para dentro do site. Para dentro do editor JCL. E, consequentemente, dentro da página do seu site. Outra opção que o de um image tem, estou deletando essa imagem, é que você pode gerenciar toda a sua galeria de fotos diretamente nessa janela de um image, que é o plugin da galeria de fotos que trabalha dentro do JCL Editor. Então, você pode tanto criar as categorias aqui dentro, de certa forma, é até mais simples de estar administrando as categorias, as categorias e as imagens aqui dentro do JCL Editor, através desse plugin. Então, você pode tanto criar as categorias, e colocar aqui a categoria Pai, e mandar salvar, e quando você mandar salvar, já vai criar a categoria automaticamente lá na galeria de fotos. E você pode estar enviando também essas imagens. Seleciona a categoria dela, um título genérico, para essa imagem, para as imagens que forem inseridas, e puxa aqui as imagens do seu computador. Após puxar essas imagens do seu computador, você manda fazer o upload. Então, essas imagens vão ser carregadas para a galeria de fotos. E para você estar mostrando essa galeria de fotos dentro do JCL Editor, você vai usar essa segunda aba, que é a aba de inserir categoria. Então, você vai definir, deixa aqui marcada miniaturas, vai definir o número de miniaturas que você quer que apareça, o número da galeria de fotos, o número de fotos, miniaturas de fotos que apareçam dentro do seu artigo, ou da sua notícia. Eu quero que apareça 12 fotos lá na minha notícia, da galeria. E separados, divididos em 4 colunas. Ou seja, ele vai ter 3 linhas com 4 colunas de miniaturas. 12 miniaturas divididas em 4 colunas. 3 linhas, quer dizer, 3 colunas, 4 colunas e 3 linhas. Certo? Selecione uma categoria. Então, aqui você vai selecionar a categoria das imagens, dessa galeria de fotos que você quer mostrar na sua notícia, no seu artigo ou postagem. E quando você clicar na categoria que você quer mostrar, ele vai gerar um código. Esse código, quando você salvar o seu artigo, e for visualizar essa notícia ou esse artigo, a galeria de fotos vai ser renderizada, vai ser mostrada. Então, em forma de miniatura, que é justamente o intuito dessa opção. Certo? Então, naquela pessoa, e nessa página vai ter lá as miniaturas, dessa imagem, naquela miniatura, a imagem vai automaticamente aumentar. Para a pessoa melhor visualizar essa imagem. Certo? Então, essas são as opções para inserir imagem dentro do JCE Editor. No próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre algumas particularidades do JCE Editor. Ele tem algumas coisas, algumas questõezinhas. que é interessante a gente estar abordando.